O que é isso? Vocês tem ordem aqui ou não tem? Tem! Então vamos ver. Agora vamos fazer uma coisa que vocês tem que fazer direito. Vocês estão habituados a fazer, mas agora vão fazer comigo. Vamos lá! Atenção, vascaíros! Eu acho que nada! Tudo! Não gostei. Com a mão, pô. Não gostei. Cadê a mão? Não ensinaram vocês? Quando disser tudo, essa mão tem que levantar. Então vamos lá. Ela não está em cima. É assim. Quando eu falar. Atenção, vascaíros! Eu acho que nada. Vocês podem falar. Quando vocês falam assim. Aí levanta a mão. Fica paradinho lá, pô. Tá? Vambora? De novo? Está ensaiado? Sim. Então vambora. Atenção, vascaíros! Eu acho que nada! Tudo! Então como é que é? Caçaca! 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 A turma é boa!